A grande beleza do filme é, assim, essa identificação, esse misto gente-cidade, essa tentativa das pessoas de tomarem as rédeas da própria vida e a vida acaba sendo muito maior. A minha busca para achar a Ana foi muito próxima de fases da minha vida. Ela tem uma coisa meio distraída, como eu tenho também, esquece o sapato no elevador, é uma coisa que eu até poderia fazer. Esquecer no elevador, de novo. Eu adoro quando uma pessoa fala para mim, eu não sabia se era para rir ou para chorar, porque eu acho que o humor, ele requer a inteligência, você rir de alguma coisa que você compreende. Foi isso que você falou, Ana. Desculpa, Fábio, mas esse boné, mas nem há 20 anos ficava bom em você, eu não sei como eu pude me apaixonar. E a emoção, ela é um negócio que você não determina, não sabe muito o que te emocionou, é um negócio que parece que te pega de repente pelo peito, você não é racional. O Luiz também tem isso, que ele adora esse terreno onde o humor caminha com emoção, né? Eu acho que é uma tônica do nosso trabalho, da nossa parceria. Eu acho que muita gente vai se identificar com essas questões tão cotidianas, mas ao mesmo tempo passando por um outro plano mais poético, que é esse mix com a urbanidade, a velocidade das coisas e como as coisas vão se destruindo e construindo. O que eu espero é que as pessoas possam caminhar melhor depois do filme. Olha, o Fábio é um personagem que tem uma índole muito boa, né? Ele é super sossegado. Então, nesse processo de construção, eu dei muita atenção para esse aspecto, né? Vai, câmera! Você vai querer ficar com aquilo? Por que a gente veio por aqui? A relação dele com a Ana, a relação dele com a Manuela, completamente apaixonado. Ele é sensível, ele chora. Ele aprendeu a se apaixonar por uma cidade que existia e não está mais resistindo. Muita gente vê o São Paulo só como uma cidade muito dura, muito profissional, muito, às vezes, arredia. E eu, particularmente, não tenho só essa visão de São Paulo. Eu acho que o Fábio também não, né? Ele consegue pôr esse olhar na cidade mais caloroso, mais fonte de boas relações, de grandes relações humanas, como ele trava durante o filme, né? Peraí, 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 eu não sou tão previsível assim, né? Não, mas eu não disse isso, né? Fuzile com polpetone. Está ruim do quê? Toda separação é sempre muito dolorida, né? Então, aproximar isso de uma situação cômica, sem perder o valor que tem emocional dessa separação, é um ato de grande sensibilidade, eu acho, né? O ponto de vista do filme é um ponto de vista bastante natural. Ele não é forçosamente romântico, não é forçosamente cômico. Ele apresenta as coisas muito próximas do que elas são em algum momento. Achei de saudade da gente. Eu acho que vai realmente gerar uma identificação que vai apaixonar o público. Assim eu espero. Achei de saudade da gente, com um pouco de amor. Você conhece que os actors de Vicky Mouse e Minnie Mouse, dos anos 30, se casaram em vida real? Para isso e mais filmagens, clique no mais vídeos.